Eu achei que foi um pouco fraco, não? Foi fraco, foi fraco, bem fraco, inclusive, em alguns lugares. São Paulo foi muito fraco. Nós tivemos uma discussão antes do dia 18, onde nós denunciamos que estava sendo boicotado o ato. Tanto que mudaram de lugar, em vez de fazer na Paulista, onde foram todos os atos, mudaram para a Praça da República. Só por isso daí já desvaziou metade do ato. Então, nós denunciamos isso. Eu acho que tem uma parte da esquerda que quer abandonar essa mobilização. Porque a mobilização era para quê? Era para criar mobilizações para eles, não que a mobilização fosse para isso. Era criar a famosa mobilização cívica, todo mundo de verde e amarelo. Aí você leva o Dória lá, o pessoal aplaude o Dória também, porque apesar de ele ser um canário, ele é grande... Verde e amarelista, democrático, civilizado, sei lá o quê. Isso aí acabou, não vai acontecer nunca isso daí. Até porque era inviável mesmo, era um erro de cálculo do pessoal. Então, uma parte não quer investir na mobilização por causa disso, e não só não quer investir, como trabalha para confundir. Desinforma, muda o negócio e tal. Eu tenho medo que o dia 7 de setembro sofra o mesmo problema. Nós já estamos enfrentando um problema aqui, que é o seguinte. A direita reivindicou a paulista e a esquerda reivindicou a paulista. A tendência do governo do Estado e da PM é entregar para a direita. Primeiro, a gente precisaria dar um combate e não capitular e mandar os bolsonaristas fazerem o ato verde e amarelo deles em outro lugar. Por que eles não vão para o Monumento do Ipiranga, que é onde todo mundo sempre fez o 7 de setembro? Paulista não é o lugar do 7 de setembro. Deixa a paulista para o povo se mobilizar contra os bolsonaristas. Eu acho que é preciso investir muito no 7 de setembro. Nós vamos nos reunir agora, vamos reunir a coordenação, vamos nos reunir com a coordenação do movimento e nós vamos expressar duramente a nossa crítica. Desse jeito, o pessoal que todo que fala que quer lutar contra o bolsonarismo está levantando a bola do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai sair na rua pesadamente no 7 de setembro. E nós? Vamos sair ou não vamos sair? Quem sabotar... Tudo bem, o dia 18 foi ruim. É um retrocesso, compromete o movimento, tudo. Mas o dia D é o 7 de setembro. Nós vamos perder para o Bolsonaro? Nós não vamos... Não vamos... Olha só, uma coisa que me chama a atenção. É mais ou menos o que aconteceu na primeira manifestação aqui em Brasília. A polícia militar, na hora que ia sair a manifestação, falou assim, olha, está proibidas as bandeiras. E bem do povo sair com as bandeiras, não. Todo mundo abaixou as bandeiras, arrancou os pau da bandeira. Obedeceram bovinamente o que a PM mandou. E assim, foi um cara do PT que subiu no caso superavisual. Olha, gente, felizmente a polícia militar proibiu. Não havia pública. Assim, eu fiquei de cara com aquilo. Agora vamos nessa questão da Paulista. O governo disse que não pode a esquerda ir para a Paulista. Por que a esquerda não vai assim mesmo? Pois é, eu tenho a mesma opinião que você. Mas na hora de discutir isso daí, tem gente assim que tem até ataque de histeria lá. Pela época. Você vai enfrentar os bolsonaristas na Paulista. Eu sou favorável. Na minha opinião, tem que ir para a Paulista. mesmo que os bolsonaristas estejam lá. Por que não tem um enfrentamento? Eu não vejo. Por que deixar os bolsonaristas... Eu não acho que os bolsonaristas tenham a capacidade de reunir mais gente do que a esquerda toda. Eu não acho. Nem no 7 de setembro. Então, eu acho que nós temos que ir para a Paulista. Vamos ver. A reunião para discutir essas coisas deve ser nos próximos dias. Na próxima quinta-feira, eu estaria já falando sobre isso aí. Sobre a reunião, tudo o que aconteceu. A nossa posição é essa. Vamos para a Paulista. Mas eu tenho certeza. O pessoal fala, não. Não vamos para o confronto. Não pode ser. A mídia vai se voltar contra a gente. Vai dizer que nós somos bardeneiros. Que nós respeitamos a ordem. É isso. E essa conversa, você sabe, não é? Essa daí era a conversa mais tradicional do velho PCB na época de 64, né? Não, não vamos. Vai queimar o governo e tal. Não fizeram nada contra o golpe. Olha aí, 21 anos de ditadura, né? E a ditadura que foi colocada aqui pelo imperialismo norte-americano não era muito civilizada, como o pessoal acha, né? Não, não fizeram nada contra o golpe da Dilma. Não teve ninguém na rua. Não fizeram nada contra o golpe da Dilma. Até teve, né? Atos públicos. Mas o pessoal não jogou todo o peso. Não. Não. Aqui em Brasília, a Dilma saiu sem ninguém na rua. Ninguém fez nada. Não teve ninguém. Nada. Zero. Foi, não foi. Os atos não foram nacionais. Em São Paulo, onde teve mais... Claro, teve um outro... Mas não houve resistência. Zero. Nenhuma. Nenhuma. Entregaram com quem entrega uma ovelha para o abate. E aí, a derrota é pior. Porque uma derrota onde você é derrotado lutando com todas as suas forças é melhor do que a derrota onde você correu e deixou o pessoal lá, né? É. Por isso que a derrota norte-americana no final foi ruim. O pessoal falou, vocês correram. Vocês fugiram de lá. Saíram fugidos. É uma derrota pior do que sair atirando. Com certeza, Rui.